Querido amigo, hoje vamos estudar os 35 versículos do capítulo 23 do livro de Provérbios. Como nós temos feito normalmente no estudo desse livro de Provérbios, vamos relembrar o capítulo 22, que a partir do verso 17, inclui palavras de outros sábios, que não de Salomão. Esse texto que vai de 22, 17 até o final do capítulo 24, 24, 22, são palavras dos sábios que não pertenciam ao povo de Israel. Essas palavras demonstram semelhanças notáveis com o texto egípcio um pouco mais antigo do que Provérbios. Esse texto é chamado de A Sabedoria de Amenemope. Vários dos ditos desse texto, por exemplo, sobre opressão, sobre a língua, sobre o enriquecimento, enfim, sobre outros assuntos, são bem idênticos com o texto de Provérbios. E aí, então, surge uma pergunta. Por que Deus incluiria sabedoria secular na Bíblia? Ora, eu creio que pelo menos três explicações são possíveis para respondermos essa pergunta. Primeira explicação é que toda verdade é verdade de Deus. Não importa onde ela se encontre, no seu povo ou fora dele. Se toda verdade é verdade de Deus, então é possível termos entre esses textos essa verdade, mesmo que sugerida, mesmo que escrita, registrada por alguém fora do povo de Deus. Segundo, esses Provérbios passaram primeiramente pelo crivo da fé de Israel antes de serem incluídos na Bíblia. Isso quer dizer que esses Provérbios foram avaliados, foram estudados, foram experimentados pelos vários ou pelas várias gerações de israelitas. E assim, quando eles entenderam que um desses Provérbios era correto, eles incluíram no cânon bíblico. Mas, em terceiro lugar, também é possível que Deus tenha optado por revelar a sua verdade a um sábio egípcio, talvez até mesmo alguém que cria no Deus verdadeiro, mesmo sem ser israelita, para demonstrar algo que ele sempre quis demonstrar, para demonstrar que a sua revelação não tem limites geográficos ou raciais. Nós, humanos, temos esses limites. Deus não tem. Assim, Deus não faz acepção de pessoas e ele valoriza a fé de todo aquele que nele crê e o busca. Assim, nesse texto, a partir de 22.17, que nós já estudamos no último programa, encontramos princípios de sabedoria para os alvos que temos em nosso viver. Por isso, fazendo a transição do capítulo 22 para esse capítulo 23, que vamos estudar hoje, o título para esse capítulo de hoje é colocado através dessa expressão. O que devemos procurar na vida? Eu repito o título, o que devemos procurar na vida? E, quando olhamos, quando estudamos o capítulo 23, nós encontramos uma frase que pode sintetizá-lo completamente. Somente quando procuramos os verdadeiros alvos, alcançamos êxito em nosso viver. E eu repito, então, somente quando procuramos os verdadeiros alvos, alcançamos êxito em nosso viver. E nesse capítulo, então, no capítulo 23, nós vamos encontrar cinco alvos que devemos alcançar para uma vida com êxito, ou para uma vida exitosa. Cinco alvos que devemos alcançar para essa vida, uma vida plena, uma vida vitoriosa. O primeiro alvo que devemos alcançar é a simplicidade e não a riqueza. Isso está muito claro nos versículos 1 a 11. Eu vou ler esse texto para você e fazermos algum comentário sobre ele depois. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça de quem ele é. Versículo 1. Versículo 2. Se você é guloso, controle-se. Versículo 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que lhe serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense nisso demais, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se ele tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que lhe serve. Como um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele te desprezará. Ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga ou uma marcação antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Versículo 11. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Ora, nesse primeiro alvo que devemos alcançar para termos uma vida exitosa, com certeza, o que o autor de provérbios está dizendo para nós, é que nós não devemos esgotar as nossas forças tentando ficar ricos. Nós devemos lembrar da passagem lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e em diante, em que o autor sagrado diz claramente que o desejo de ficar rico pode arruinar uma pessoa física e espiritualmente. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Também temos essa mesma expressão em Hebreus 3 e 5. Ora, na verdade, o que o autor bíblico está dizendo, não é que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, uma vida completamente dedicada à riqueza, a ganhar bens, a, por exemplo, desmarcar marcos antigos para ampliar os seus marcos, para ampliar a sua fazenda, o seu terreno, é errado. Portanto, quando nós ouvimos, damos atenção ao princípio bíblico, o princípio bíblico realmente é muito claro. Não podemos desvalorizar aquilo que o Senhor já tem nos dado e ficar correndo atrás de alguma coisa que, como veremos quando estudarmos Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Aquele rico, cuja parábola o Senhor contou, o Senhor Jesus contou uma parábola, você deve se lembrar disso, nós estudamos isso nos Evangelhos, ele derrebou todos os seus celeiros e construiu novos, porque estava rico, tinha tido uma tremenda colheita. E ele falou, ora, minha alma agora come, bebe e folga. E o Senhor Jesus disse-lhe, claramente, disse na parábola, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você tem reservado, para quem será? O primeiro alvo, então, que devemos alcançar para ter uma vida exitosa, para termos uma vida feliz, é não corrermos atrás da riqueza. O segundo alvo aparece nos versículos 12 a 18. O segundo alvo que devemos alcançar é ter um coração sábio e palavras de conhecimento. O texto bíblico diz o seguinte, preste atenção no que lhe ensinam e aprendam o mais que puder. Não deixe de corrigir uma criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Filho meu, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. E versículo 18. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Querido amigo, esse realmente é um outro alvo muito prático que esse autor nos dá nesse capítulo 23. Um coração sábio é muito melhor do que uma vida inútil. Palavras de conhecimento são muito melhores recebidas e ditas do que palavras que são fúteis. Veja bem, nós devemos prestar atenção no que nos ensinam e aprendermos sempre o mais que pudermos. Na verdade, o que o autor de provérbios está dizendo é que a verdadeira sabedoria se manifesta na vida de alguém quando nós estamos dispostos a aprender e aprender continuamente. Você pode estar no estágio de vida, talvez até com algumas idades avançadas dos nossos queridos ouvintes. Nós temos ouvintes de 70, 75 anos, 80 anos. Já recebi cartas e e-mails de irmãos que têm, talvez, aí na faixa de 80, 80 e alguns anos. E você pode pensar que você, então, não precisa de aprender mais nada. O que o provérbios está dizendo é que o nosso aprendizado, conhecimento, sabedoria, devemos tê-lo continuamente em nossas vidas. Para os jovens, com certeza, esse é um recado tremendamente importante. E o versículo 16 destaca um detalhe importante nessa questão. É um pai, é um mestre falando para, ou para o seu filho, ou para o seu discípulo. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Querido amigo, a pergunta que nós devemos fazer para aplicar essa mensagem, essa recomendação às nossas vidas é se as pessoas que estão ao nosso lado têm sentido orgulho, têm sido edificadas com nossas palavras. As nossas palavras são palavras de conhecimento, transmitem sabedoria, ou são palavras que não trazem enriquecimento para as pessoas. Versículo 17, então, conclui esse conselho dizendo o seguinte, Respeite e obedeça a Deus todos os dias da sua vida, e assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. O terceiro alvo que devemos alcançar para termos uma vida exitosa, para termos uma vida feliz, está nos versículos 19 a 25. Isto é, devemos alcançar o alvo de ouvir conselhos dos pais, mesmo quando eles envelhecerem. Esse é o terceiro alvo. Isto é, ouvir ainda os conselhos paternos ou maternos, mesmo quando nossos pais envelheceram. Veja os versículos 19 a 25, que dizem essas palavras na tradução que nós temos usado. Escute, filho meu, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com gente que come demais. Porque tantos beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza. Eles vestem trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe, mesmo quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio, ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. E dê a sua mãe esse prazer. Querido amigo, essa é uma recomendação muito atual. Principalmente para nós, nos tempos de hoje, em que no nosso país, pela graça de Deus, estamos chegando a uma média de idade superior à média de idade de vida que tínhamos algumas décadas passadas. Hoje, nós temos em nossas igrejas, em nossas comunidades, na própria sociedade brasileira, um grupo cada vez maior de queridos anciãos que estão naquela faixa de idade que chamamos de terceira idade, cuja média de vida agora tem sido aumentada para 75, 85 anos de vida. E, com isso, nós estamos enfrentando uma situação muito delicada. Muitos desses queridos irmãos com experiência de vida ainda são produtivos, ainda pensam com clareza, podem ensinar os mais jovens, mas a própria sociedade tem sido impiedosa para com eles. Nós temos aprendido, através da cultura de outros países, que os mais idosos, muitas vezes, prejudicam o bom andamento daqueles mais novos, dos seus filhos. E os hotéis, os asilos, para os mais idosos, estão sendo cada vez mais um atrativo para famílias que desprezam conselhos dos mais velhos. A recomendação de provérbios é exatamente contrária a essa prática. Infelizmente, essa é uma prática que vemos também, muitas vezes, em nossas comunidades cristãs. E essa é uma prática que não deve acontecer. Cabelos brancos significam sabedoria. Logicamente, nem todas as suas palavras serão sábias. Vamos avaliar. Sempre temos que avaliar. Mas nós não podemos simplesmente descartar alguém porque ela é mais idosa. Faça com que seu pai se alegre por causa de você. E dê esse prazer à sua mãe. Quando nós, filhos, respeitamos os nossos pais idosos, nós estamos seguindo o princípio bíblico. O quarto alvo nós vemos nos versículos 26, 27 e 28. O quarto alvo que devemos alcançar é o caminho da pureza. Eu leio para você esse texto. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Versículo 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Versículo 28. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. É interessante percebermos, nesse versículo 27, a seguinte expressão. Elas podem ser uma cova profunda ou um poço estreito. Nos tempos antigos, as pessoas cavavam buracos no chão e até mesmo furavam rochas calcárias maciças para armazenar água da chuva. Semelhantes covas ou poços podiam ser usados para caçar animais ou para manter homens, pessoas presas. Você deve se lembrar da experiência de José, chamado do Egito, cujos irmãos colocaram ele num desses poços. Ora, o que o autor de Provérbios está dizendo é que a infidelidade conjugal é muitas vezes retratada como atraente e fascinante, mas, na realidade, é uma prisão da qual não se pode escapar. O quinto alvo, o quinto e último alvo do nosso estudo de hoje, versículos 29 a 35, nos propõe que devemos procurar e repudiar a embriaguez. A embriaguez é um dos assuntos muito sérios tratados pelo autor de Provérbios. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Diz o texto bíblico. Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando misturas para tomar. Não fique olhando, versículo 31, para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices quando estiver bêbado. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do maço de um navio. Então você dirá, olha, alguém deve ter me batido, mas eu acho que eu levei uma surra, mas nem me lembro. Por que eu não consigo levantar? Preciso, sim, é de mais um gole. Essa é uma declaração, querido amigo, e essa é uma descrição bem clara de alguém que se entrega a bebida. Infelizmente, esse não é um problema somente dos nossos dias. Nos dias antigos, lá no Oriente Médio, esse era um problema já percebido. Os sintomas apresentados aqui são os mesmos que ainda se vêem hoje. Os alcoólatras provocam desavenças, discussões, brigas, divisões entre as pessoas. E muitas vezes, nas nossas próprias comunidades, comunidades cristãs, aqueles que não se controlam, terminam ou têm esse tipo de vida. Fazem os seus cultos reverentemente, hipocritamente. Mas durante a semana, são pessoas que se dão ao álcool. Eles se prejudicam a si mesmos, perdem o controle sobre a sua própria vida e prejudicam os que estão junto deles também. Querido amigo, que possamos dar atenção a esses princípios. Se quisermos, como alvo de nossas vidas, termos uma vida exitosa. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite para cumprir a sua palavra. Um grande abraço e até o próximo programa.